Desde o começo de novembro, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia realizou um trabalho de monitoramento de preços em lojas dos shoppings da cidade. A ideia foi garantir que os descontos ofertados durante a Black Friday fossem reais. Em ação, durante o fim de semana, a equipe constatou falta de informação adequada e transparente ao consumidor, além de maquiagem de preços. Os fiscais da Assembleia orientaram os lojistas quanto à exposição do valor promocional, as formas de pagamento e sobre a necessidade de apontar o percentual do desconto em relação ao valor real dos produtos. O deputado João Luiz afirma que o trabalho da comissão é realizado como forma de dar maior equilíbrio às relações de consumo no Estado. Muitas das vezes naquela vontade de vender, naquela vontade de dar o melhor para o consumidor, muitas das vezes eles vão atropelando algumas coisas. E o que nós realizamos nessa ação foi orientar, porque queremos que o comércio avance, queremos que os consumidores sejam beneficiados, porém precisa respeitar ali o Código de Defesa do Consumidor.